O tema de hoje é tipos de lanternas. Vamos explorar aqui os mais variados tipos de lanternas, tá? Começando pelo modelo paralelo, Xing Ling, como é conhecido também. Aqueles modelos que a gente não consegue identificar a marca, que a gente não consegue entender exatamente as especificações. Ele geralmente vem cheio de funções, com regulagem de foco, você consegue fazer um monte de coisa com eles, mas tem aquela enorme dúvida, aquela enorme insegurança com relação a quê? A qualidade do material, tá? A durabilidade, a confiabilidade é o grande problema nesse tipo de lanterna. Eu conheço uma série de operadores que utilizam lanternas desse tipo por conta do preço apenas. E aí, quando ele testa, muitas vezes elas iniciam com uma boa quantidade de lumens, algumas prometem até um número absurdo, né? Quando você vai medir, você vê que não tem nada a ver, mas ela é atrativa principalmente pelo preço e a pessoa não está conectada naquela ideia de que ela, num curto espaço de tempo, vai estar inservível e a pessoa vai ter que comprar uma outra lanterna. E eles vão comprando. No final das contas, o cara comprou 10 lanternas fuleiras, vagabundas, ao invés de comprar uma lanterna de qualidade, assim como eu, por exemplo, eu usei uma G2X da Shoe Fire por mais de 15 anos e até hoje ela é funcional. Eu abandonei o uso dela por conta da questão da quantidade de lumens. É uma lanterna ultrapassada, tá? Ela tem 200 lumens. Uma boa quantidade de lumens para uma série de situações, mas hoje eu tenho lanternas, né? Eu utilizo lanternas bem mais potentes e essa Shoe Fire não faz mais sentido para mim, mas é uma lanterna que ainda está em perfeito estado de conservação. Você utiliza ela com tranquilidade. Shoe Fire é sinônimo de qualidade. Nós temos outras marcas, né? Gosto muito de Streamlight também. Tem a Enforce, tem a própria O-Lite, que apresenta um bom custo-benefício, um pool de produtos absurdos. É o que a gente vai trabalhar hoje aqui na velocidade do jato, tá? Vamos conseguir uma série de tipos de lanterna para que você tenha noção do que tem e daqui a pouco uma coisa se adequa ou não para você. Você vê e pensa assim, porra, não tinha pensado em usar um petrecho desse aqui. Vai me resolver porque eu não quero carregar uma lanterna grande, trombolho, ou não. Tenho disposição para carregar uma lanterna mais potente, maior, não é problema para mim. No outro caso, alguém começa a visualizar que, pô, esse tipo de lanterna não vai ficar tão adequado em si no meu bolso, porém, eu vou poder utilizar essa lanterna na minha casa, em determinado ponto, eu vou ficar tranquilo se essa lanterna estiver posicionada nesse local. Vamos começar? A gente agora, né, saindo das lanternas paralelas, das lanternas que tem aí qualidade, durabilidade, confiabilidade aí questionável. A gente começa com a Open 2, da O-Lite, tá? Isso aqui é uma caneta lanterna, vai naquele conceito, né, de EDC. 120 lumens, tá? Não é tão pouco assim, então... Ah, uma caneta... Não, não é tão pouco você usa uma roupa social, precisa ter caneta o tempo todo, porque não, né? Usar uma caneta lanterna. Existem canetas com várias funcionalidades. Então, talvez, para as suas vestes, para o seu dia a dia, faça jus aí, para você ter uma caneta mais operacional. Depois, a gente tem aqui o I-15, né? É a lanterna chaveiro, tá? Essa lanterna chaveiro, olha só o tamanho dela, tá? Pequena demais, 180 lumens, tá? Você tem aqui... Esse tipo de lanterna, ele acaba com as desculpas de você não carregar uma lanterna de mão. Uma lanterna chaveiro, eu acho até que ela pode ser desconsiderada, né? Você pode, como eu indico, vocês sabem disso, eu já falei várias vezes, né? Lanterna dedicada na arma, mais lanterna de mão, começar pela lanterna de mão, lanterna de mão, mais lanterna dedicada em suas armas. E por que não, né? Ao invés de um chaveiro qualquer, você ainda não tem um chaveiro lanterna. Algo extremamente útil para qualquer situação ali do dia a dia. Você não quer gastar a bateria das suas lanternas, que são realmente potentes. Uma lanterna aqui com uma boa potência para situações aí de dia a dia. Depois a gente tem a I-3T da Olight, tá? Uma lanterna também, na casa ali dos 180 lumens. Você vai utilizar pilhas palito aqui. É uma lanterna pequena. Ela já começa a ter um conceito de lanterna tática, né? Você vê um acionamento, a retaguarda, tá? É possível empunhar ela com tranquilidade. E é possível você fazer, utilizar ali técnicas de baixa luminosidade, efetuar disparos com uma lanterna dessas dimensões aqui tranquilamente, para quem tem aquele problema com volume. Ah, quer carregar uma lanterna bem pequena, 180 lumens para isso, tá bom. Eu já uso lanterna dedicada na minha pistola só para quebrar um galho, iluminar a própria arma, tá? Ou contar com backup aí numa situação emergencial onde a bateria da minha lanterna dedicada ou a minha lanterna dedicada deu pau, eu tenho essa opção. Então, alguém que queira algo um pouco maior, pensando também na pega, tá? Esse modelo da Olight aqui, I-5R, eu tenho uma dessa, tá? Eu tenho uma dessa, eu digo porque várias lanternas que eu tenho aqui não são minhas, tá? Então, eu tenho várias lanternas aqui que são minhas, algumas não são, mas a gente utiliza nas nossas instruções, nossos cursos, inclusive, né? Quando envolve baixa luminosidade. Essa lanterna também, ela era concebida na casa de 180 lumens, agora ela passou, tá? Ela tem ali uma quantidade de lumens um pouco maior, se eu não me engano, 350 lumens, uma lanterna extremamente pequena, tá? Bem serviu aí para essa questão do EDC, do dia a dia. Agora, a lanterna que eu uso, tá? No meu dia a dia, é um pouco maior, você consegue perceber, né? É uma lanterna que tem até uma estrutura aqui de ranhuras aqui, para eventualmente você utilizar para bater em alguma coisa, né? A M1T da Olight, essa lanterna tem 800 lumens, eu gosto muito dela, eu só não gosto do acionador dela, esse acionador muito pronunciado, volta e meia eu aciono essa desgraça aqui pela minha movimentação, porque eu me abaixei, porque eu levantei a perna, e são 800 lumens, então assim, em poucos segundos aquilo aí já está esquentando, furo o bolso do cara, é uma merda. Só que é uma baita de uma lanterna, uma baita de uma lanterna, está comigo há bastante tempo, você consegue utilizar ali baterias CR123A, ou uma bateria diferente também maior, eu tenho uma bateria recarregável que utiliza, vai muito bem nela, uma lanterna que eu gosto muito como lanterna de mão. Depois aqui, superando essas lanternas aqui que se enquadram bem no contexto EDC, se enquadram muito bem no contexto EDC, eu aqui já faço um paralelo, essas últimas lanternas aqui já podem ser consideradas não só lanternas de EDC, na ideia de quebrar um galho com uma situação emergencial, mas também no contexto de lanterna tática, o acionamento pela retaguarda, a forma como você consegue empunhar ela, acessórios, como clipes para você posicionar em posições diversas, inclusive clipando na aba do boné, então isso é uma lanterna que eu acho bem interessante. E para frente, a gente fala um pouquinho de lanternas não tão convencionais, lanternas de cabeça, você pode prender essa lanterna de cabeça em uma espécie de um elástico, um elástico na verdade, lanterna de menor capacidade, ou utilizar, por exemplo, como eu utilizo, eu deixo esse boné aqui no carro, e aí para determinadas situações eu consigo ter aqui as mãos livres. As pessoas perguntam, qual é a lógica de você utilizar uma lanterna de cabeça? Tem várias lógicas, como assim várias lógicas? Pense em você como um instrutor de tiro em um ambiente de baixa luminosidade, você quer daqui a pouco ter as mãos livres para explicar uma técnica e quer que os alunos observem inclusive a sua demonstração já em um ambiente de baixa luminosidade, para que todo mundo já comece a se acostumar com aquele ambiente, acionamento de lanterna, etc, a disciplina em baixa luminosidade é diferente, os cuidados, regras de segurança, e você está tranquilo ali porque criou, trouxe esse recurso para a linha e está ali iluminando o seu procedimento, iluminando eventualmente alunos à frente pós procedimento para facilitar alguma coisa, então assim, é um acessório bem interessante. Pense agora no pai de família que simplesmente se deparou em determinado momento da rodovia com um pneu furado e precisa das mãos livres, pode contar com esse tipo de equipamento para ficar realmente com as mãos livres e tendo aí boas condições de visualização. Você ainda pode pensar em várias outras aplicações, alguém que faz trilha, por exemplo, e quer ficar com as mãos livres, quer ficar tranquilo com relação a isso, até um integrante de uma força de segurança, um operador de segurança quer ter um recurso a mais, você vê que você consegue posicionar a lanterna ela vai ficar por cima de você iluminando, inclusive ali aparelho de pontaria da arma, pode ser uma boa opção. Não é à toa que se utilizam algumas lanternas acopladas a capacetes balísticos, tá? Então assim, parece uma ideia, para mim, parece uma ideia bem válida, eu sei que pode aparentar exagero, mas muitas das coisas aqui você vai pegar e vai implementar só o que você acha que faz sentido, o que cabe no bolso e o que faz sentido, tá bom? Depois, caso você queira utilizar uma lanterna, essa daqui é a Perum, se eu não me engano, é a Perum, a lanterna é boa, mas ela é um pouco mais fraca, alcança mil lumens, se eu não me engano, tá? Nos primeiros minutos ali. Se você quiser algo, ah, é muito importante utilizar a lanterna de cabeça porque eu preciso muito ficar com mãos livres, você tem essa Perum 2 aqui com capacidade a nível de lumens maior ainda. Depois disso, tá? Eu queria entrar nas lanternas de acionamento lateral, aquelas que até incitaram as primeiras técnicas de baixa luminosidade, quando utilizávamos ali Massada Yub, utilizávamos a Keller, técnicas de baixa luminosidade, considerando as lanternas que existiam na época, lanternas com botão de deslizar, aquele botão na lateral da lanterna, aquele botão de deslizar, ou botão de acionamento lateral mesmo. Eu tenho uma lanterna em casa, tá? a S2R Batum, o Batum 2, tá? Uma lanterna meio exótica aqui, uma cor meio, eu sei, alternativa. Essa lanterna fica em casa, tá? Em um local de fácil acesso e eu permito que a minha filha brinque com essa lanterna, que o meu filho, que a minha mulher use para qualquer coisa que precisar aqui. Naquela ideia de acabou a luz, usa, né? É uma lanterna recarregável, mas é uma lanterna com mais de mil lumens, tá? E você tem opções aqui de uso. Ela é de uso lateral, sim, ela é para quebrar um galho, tá? Aquela questão emergencial em casa, você vai utilizar ela com acionamento lateral. Dá para atirar com ela? Claro que dá, tá? Ela tem uma boa potência, você consegue utilizando ali determinadas posições, né? Com a sua arma, você consegue sim adaptar. Não vou botar minha arma aqui na jogada, porque tem muita lanterna para mostrar. Depois nós temos lanternas até maiores, tá? Aqui a Seeker 2, você vê uma lanterna com fiel, também acionamento lateral, tá? Uma lanterna um pouco maior, com uma potência um pouco maior, para aqui, você que prefere para algumas situações utilizar uma lanterna com acionamento lateral, por várias razões, tá? A aplicação que você dá para a lanterna é muito pouco tática, tá? Você pensa na verdade na questão busca, aventura, pesca, tá? E quer uma lanterna prática ali, entende que acionar a lanterna na lateral ali é mais cômodo, é mais natural para as atividades que você executa e aí, tá aí, alternativas, não que você não consiga efetuar disparos com sua arma de fogo impunhando na sua mão de apoio uma lanterna com essas características, mas não acho o ideal. agora vamos entrar... Lanternas que seriam lanternas mais extravagantes com relação à potência, tá? É... Nós temos aqui uma lanterna que é bem conhecida, tá? A Fenix PD35. Essa é uma lanterna que algumas pessoas gostam bastante, outras pessoas reclamam por conta de que já deu um problema, não funcionou, tarará, não é tão fácil a questão de garantia, tá? Mas ela tem algumas características que nós gostamos, né? Ela tem... Ela chega, né? Até... 1700 lumens, ela tem várias formas, se não me engano, cinco formas de você... Modos, né? De você atuar, alterando essa questão da luminosidade e ela vem com um clipe interessante, o que eu acho mais legal, né? Na verdade, é essa proteção, tá? Do botão acionador. Então, isso evita aí muito que o botão seja acionado involuntariamente, você precisa calçar melhor o seu dedo ali, tá? Na retaguarda dela pra fazer o acionamento. Então, acho uma característica interessante. Sei que em termos de qualidade, pra alguns ela deixa a desejar. Depois nós temos aqui lanternas que começam, né? A ficar mais potentes. O Warrior, eu deixo achar, eu tinha até botado aqui a caixinha delas pra eu não me perder com relação à quantidade de lumens, tá? Essa é o Warrior Mini 2. Onde que eu botei essa caixa? Eu acho que tá ali, tudo bem. É uma lanterna com 1.500 lumens, tá? Essa lanterna é uma lanterna bem bacana. Você vê aqui, ó, um acionador meio achatado. Não sei se vocês conseguem ver bem. E tem uma proteção também, lateral. É uma lanterna que tem acionamento a retaguarda, mas você também pode utilizar o acionamento lateral caso você precise. Ela também tem ranhuras à frente pra você eventualmente bater com ela, tá? Então, é uma lanterna, vamos lá, comparar aqui com a M1T que eu uso no meu dia a dia. Perceba, né? Proporções bem similares. Então, assim, eu volto e meia namoro, tá? Esse tipo de lanterna pensando numa eventual troca, numa eventual upgrade. Ainda não me decidi, tá? Mas tô aberto, tô analisando, tá? Aqui a gente tem a M2R, tá? Essa lanterna, pra mim, assim, ela tá no limite de uma lanterna de mão pra você carregar consigo no dia a dia, tá? São 1.800 lumens, tá? Na máxima bateria dela, 300 metros de alcance. Ela é bem agressiva aqui, se você precisar utilizá-la pra combate, né? Então, você vê aqui uma estrutura bem boa. só que pra bolso, tá? Quando você vai botar ela no bolso, você vê assim que ela tá, né? Porra, ela já tem uma dimensão considerável. Então, apesar de eu achar essa M2R Warrior aqui muito maneira, tá? Da Olight, eu acho que ela já tá, assim, no limite em termos de tamanho. E agora eu passo pra lanternas mais extravagantes ainda, só que já não acho que faz sentido você ter elas no contexto de descer. Acho que faz sentido você ter elas ou na sua casa, na sua propriedade, numa situação emergencial, ou se você é um integrante de uma força de segurança por serviço operacional, situações ali de busca e captura, aí eu acho que realmente faz sentido. A gente tem aqui a Freyer, tá? A Freyer, ela tá meio curiosa, né? Ela, além de ter uma boa capacidade, ela tem esse acessório aqui, tá? Meio pitoresco, né? Não se emocionem, por favor. Eu sei que alguns aqui quando vê esse tipo de coisa já ficam meio alvoroçados, né? Você encaixa esse acessório na lanterna e consegue, tá? Utilizando cores, parecendo um sábio de luz aqui, né? Você consegue utilizar essa lanterna como sinalizador, tá? Você consegue alterar a cor, tá? É forte para o caramba, né? Você vai alterando ela e consegue utilizar ela de formas variadas. Uma lanterna que pode ser interessante pra alguns tipos de profissão, pra alguns cenários distintos, é uma lanterna diferente, né? Warrior X, tá? Uma extravagância, tá? Absurda, 2 mil lumens, 560 metros de alcance, tá? Isso aqui é um estupro de luminosidade de alcance, é uma baita de uma lanterna. Essa lanterna, eu acho que entra naquele contexto, né? Você vê dimensões aí já exageradas, nada, nada comparado com as Maglites que nós carregávamos há poucos anos atrás do serviço operacional. Lanteras você viu até de cacetete, né? De tão grandes que eram. E você viu mesmo, ela tinha uma estrutura considerável. E temos a Warrior X Turbo. Puta que esparela. Aqui são... Engraçado, tá? Ela tem até menos lumens, tá? Ela tem 1.100 lumens, só que ela tem um alcance de 1.000 metros. Então, ela tem um foco distinto aqui, né? Você vê aqui um foco de 1.000 metros, uma lanterna um pouco maior, realmente, para situações aí de busca, né? Para o serviço operacional, algo que pode ser bem interessante. De repente, você é um morador aí de uma propriedade rural, tem ali um vasto terreno à frente e precisa realmente de uma luminosidade diferente, né? Para botar aquele holofote e identificar quem é que está no seu terreno, quem é que está caminhando no seu terreno, o que está acontecendo. Esse tipo de lanterna com esse nível de potência, tá? Acaba sendo bem interessante, você sabe, né? O ofuscamento, a dificuldade que a pessoa tem para observar você enquanto você está jogando aquela quantidade enorme de lumens contra os olhos de um eventual agressor ou de um suspeito, você já tem ali uma grande vantagem, você observa muito bem e a pessoa tem dificuldade para olhar para você, eventualmente tem até uma contração ali inicial de pálpebra e por aí vai. Agora vamos entrar, tá? Eu estou voando, eu sei, tá? Em duas lanterninhas que eu acho fantásticas, né? A G2X Pro da Shoe Fire, tá? E a G2EX também da Shoe Fire, lanteras que eu gosto muito, lanteras com 600 lumens, elas têm algumas características, né? Por exemplo, essa lanterna aqui você só trava se você consegue travar só se girar, tá? Senão o acionamento aqui é um acionamento que nós classificávamos, chamávamos de acionamento tático, né? Aqui já na G2X Pro eu consigo sim travar, consigo, através do click, né? Manter ali a doutrina, por exemplo, de all lumens, né? Eu quero luminosidade o tempo todo. São da Shoe Fire, são lanternas muito boas, de extrema qualidade, 600 lumens, é uma ótima quantidade de lumens para uma lanterna de mão, lanternas que têm ali também um tamanho de portabilidade razoável, acho que, tá? Não vão tão bem para a questão EDC, como você bota no bolso, elas ficam um pouco volumosas demais. Eu utilizei por muitos anos, tá? Esse tipo de lanterna no bolso, com esse tipo de volume, tá? Inclusive, afixava aqui um lacre, já passei esse bisu várias vezes, colocava um anel aqui, improvisado, para você ter uma boa pegada, conseguir fazer uma manipulação mais tranquila da sua arma. Hoje, você conta com vários acessórios. Essa lanterna aqui, esse modelo aqui, inclusive, tem a possibilidade de você já fazer aquela seringa, né? Para quem conhece a posição Rogers, né? E quando faz a pressão, você consegue acionar aqui, facilitando bastante a questão do disparo. É uma posição interessante para quem não tem lanterna dedicada e tem uma lanterna como essa. Então, está aqui opções, né? A Shure Fire tem uma linha vasta. A Shure Fire a gente não consegue linkar a custo-benefício, tá? São lanternas muito boas, que eu recomendo sem medo. Porém, elas são lanternas que normalmente estão bem mais caras, tá? Então, é pesado, tá? Via de regra é pesado você comprar aí Shure Fire. Agora, vamos entrar em lanternas dedicadas, tá? Começando aqui pela lanterna, eu acho que a dedicada que mais tem sido vendida nos últimos anos, a PL Mini, tá? Da Olight, uma lanterna de 600 lumens, pequenas dimensões, fácil engate, fácil acionamento, uma lanterna que eu recomendo muito quando as pessoas me perguntam uma lanterna dedicada naquela ideia de custo-benefício, tá? Porra, mas o cara olha, não, mas não é tão barato assim, o troço é caro, não. Não tem nada barato aqui. A verdade é essa, tá? Esse tipo de item é item confeccionado para momentos cruciais, para salvar a vida, então, assim, é caro realmente, infelizmente, tá? Mas é isso. A gente tem uma alternativa aqui com excelente custo-benefício, tá? Novidade da Auroc, é nacional, tem 800 lumens, é bem pequena, tá? Auroc, para quem não sabe, é da Pavei, aqui de Santa Catarina, é uma empresa fantástica, tá? Fantástica, tá inovando em vários equipamentos, tá buscando qualidade, essa é uma lanterna que chamou minha atenção, tá? A nível de custo-benefício, pô, legal, é nacional, né? Então você consegue uma assistência mais fácil, o que não é tão comum assim, dependendo da marca que você compra, você tá arriscando. Eu já precisei de assistência para dar o light, tá? E funcionou. Eu compro minhas lanternas com o Bonatti, na Combate Trauma, tá? Que é meu irmão, né? E consigo uns descontinhos. E aí, eu compro lanternas ali, mas já tive problema com uma lanterna que não estava com o funcionamento adequado, devolvi, e a Olight, ela tem, por exemplo, ela apresenta também aquela característica que a Shui File também apresenta, né? De garantia vitalícia. Poxa, é um conforto bacana. Claro, dificilmente você vai usar uma lanterna, o tanto que eu uso, eu uso muito, né? Para chegar nesse ponto dela apresentar algum tipo de problema. A maioria das pessoas acaba trocando de modelo de lanterna porque tem uma mais moderna e a sua lanterna nem deu problema, tá? Depois, vamos lá, Streamlight agora, tá? Vamos falar de lanterna dedicada também para pistola, TLR1, 1000 lumens, tá? Um acionamento também, ó, interessante, de cima para baixo, também, tá? É uma lanterna que traz o quê? Um volume um pouco maior. Então, dependendo da arma, que uma arma, por exemplo, vamos lá, G3, o pessoal pergunta bastante, é uma arma compacta, ou até a Teste 9, por exemplo, o pessoal pergunta bastante, dá uma Glock G19, ela vai passar, ela vai passar. Vai parecer aquela X300U da Shui Fire também, né? Passa, passa do cano. Isso, para o porte ostensivo não é um grande problema, para o porte velado para mim é um problema. Tá? Você começa a trazer muito volume e conectado com a perenidade que sou, sempre busco coisas que eu vou conseguir bancar durante a minha vida toda, não coisas por um momento, não, tá desconfortável, mas acho que dá para bancar. O cara começa com esse negócio, né, de carregar um monte de coisa e aí daqui a pouco não carrega mais nada. Agora, lanternas que tem uma quantidade de lumens um pouco maior, tá? E são dedicadas 1.350 lumens, essa Olight aqui é a Baldri Pro, tá? Ela, além de luz, ela tem laser, tá? Vamos cagar aqui, né? Não sei se deu para ver, mas aqui sai, né, o faixo de laser verde. É uma lanterna que você pode utilizar que você pode utilizar ela em arma curta, pode utilizar ela em arma longa também, se você achar que consegue acessar facilmente esse acionador, o acionador é lateral, tá? Não é, na minha concepção, não é o acionador que eu acho mais fácil, eu gosto mais do de cima para baixo, tá? Essa pressão aqui eu acho melhor, mas algumas pessoas gostam desse acionador lateral, tá? Então assim, é uma, é uma baita lanterna, eu tenho uma, tá? Que eu uso a minha G17 Moss, tá? Gosto, gosto muito, muito mesmo. Depois a gente tem a PL Pro, tá? Essa PL Pro aqui, ela tem uma característica bem interessante, tá? Vamos lá, ela, além de ser recarregável, eu não falei, né? Vamos lá, PL Valkyrie é recarregável, a Apollo da Oroch é recarregável, a TL-R1 da Streamlight não é recarregável, você precisa de duas CR123, duas baterias daquela, então essa história de ser recarregável ou não, não quer dizer, tá? Já dei o spoiler ali para vocês, nos meus stories, não quer dizer que é ruim ou bom, depende do contexto, tá? Para um operador de segurança, se o cara não tem backup de lanterna, eu não recomendo recarregável, tá? Porque você vai ver a maior parte dessas lanternas aqui, a exceção das últimas Odins, a maior parte das lanternas que eu falei até agora, que são recarregáveis, elas vão ter um tempo de bateria na máxima luminosidade, bem restrito, um minuto, dois minutos e meio, depois disso ela cai ali para, porra, 37,5% daquela luminosidade, menos às vezes, tá? E aí, claro, vai durar bem mais tempo, daí dura meia hora, dura uma hora, tá? Dependendo da lanterna aqui, e depois disso ela vai, quando ela está ali com 10% de bateria, ela cai lá para, fica uma lanterna, 10% de luminosidade também, tá? Só para vocês terem uma ideia com relação a isso, para o operador de segurança estar em uma operação continuada, talvez seja mais interessante, se ele só tem aquela lanterna, ele levar baterias sobressalentes consigo, e se tiver algum problema, ele troca a bateria, bola para frente, continua com baita luminosidade, tá? Claro que a gente sempre recomenda que o operador tenha mais de uma lanterna, né? Ele tem a lanterna dedicada no seu fuzil, que ele tem a lanterna de mão, que tem mais uma lanterna backup ainda guardada no ponto do colete, para quebrar um galho, bem que seja daí, essa terceira lanterna uma lanterna de menor qualidade, mas para situações emergenciais, beleza? A maior parte dessas lanternas aqui que eu mostrei para vocês é bem resistente à água, inclusive elas, o fabricante aponta, O waterproof, questão da light, surefire também, Então, dia de regra são boas. Agora, o que eu acho interessante, tá? Nessa lanterna, principalmente, é que, por exemplo, você pode utilizá-la numa espingarda, pode utilizar ela numa arma longa e clipar nela um acionador remoto, tá? Você consegue aqui, não sei se dá para ver bem, tá? Fazer esse acionamento, não é remoto, né? Porra, está conectado com fio, falei merda aqui, mas é um acionamento num local específico da empunhadura da arma, né? Você posiciona aquele acionador no local ali que você acha melhor, que a sua empunhadura fica melhor, dependendo da forma que você impunha sua arma longa e você consegue acessar aquele acionador facilmente sem ter que chegar até a lanterna. Acho que isso é um ponto bem positivo, inclusive, é uma característica de uma das últimas lanternas que eu vou falar aqui. Depois a gente tem, tá? As lanternas da Enforce, tá? Essa é uma lanterna um pouco menor, de 400 lumens, tá? Nem é tão menor assim, o que eu acho legal nela, tá? Das dois modelos que eu vou mostrar da Enforce aqui, é que você consegue, por exemplo, num fuzil na plataforma R, tá? Que tem um aparelho de pontaria mais alto ou você tá utilizando daqui a pouco um Red Dot, tá utilizando algum tipo de aparelho de pontaria auxiliar, você consegue posicionar essa lanterna no trilho, na parte superior do seu fuzil e aí você vê que se você faz, por exemplo, uma C-Camp, uma empunhadura em C, você vai acionar facilmente aqui, né? por cima, naturalmente isso, e a lanterna, o facho luminoso alinhado com o cano, é algo bem legal, geralmente arma longa a gente acaba botando na lanterna lateral, esse tipo de lanterna você consegue botar alinhado com o cano, facilitando ainda mais a questão do engajamento, tá? Com arma longa. E aqui, uma opção maior da Enforce com 800 lumens, tá? Um dobro de luminosidade, mas também uma lanterna consideravelmente maior, acho que a lanterna é válido olhar, tá? É válido olhar. No meu caso, tá? Pra carabina, por exemplo, CT-40, CT-9, Scorpio, etc., eu gosto da Odin Mini, tá? De 1500 lumens, e pra fuzil, plataforma R, por aí vai, eu gosto da Odin, 2000 lumens, tá? Você consegue acionar ela normalmente aqui, tá? É uma lanterna que até tem dimensões interessantes, né? Você consegue desacoplar ela, você consegue, ela tem um acessório de anel aqui, se você precisar. Agora, o que eu acho mais interessante dessa lanterna, na verdade, é aquela questão de você também poder contar com um acionamento diferenciado, tá? Você consegue posicionar o acionador num local mais conveniente por conta da sua empunhadura e opera melhor. Então, essa é a lanterna que eu utilizo em fuzil, né? Plataforma R, até tô bem propenso a começar a encaixar e desencaixar isso em armas institucionais, arma de serviço ali, porque não há nenhum tipo de restrição em utilizar a arma do batalhão ali em serviço e botar uma lanterna dessas está muito bem, eu gosto bastante. Queria mostrar aqui algumas novidades com relação ao Odin, modelos distintos de Odin, né? São muito parecidas quando você olha externamente pra elas, mas com características distintas. Aqui a gente vai ter o Modin, por exemplo, GL, né? Dimensão um pouco menor, máximo dela de mil lumens e um alcance de 180 metros. Depois a gente tem a Odin GLM, no caso, tá? Aqui a gente tá falando de 1.500 lumens, mesma quantidade de lumens da Odin Mini, tá? Com 215 metros de alcance. E aí tem essa lanterna que eu não testei ainda, alucinante, tá? Então a proposta dela, a capacidade dela em termos de luminosidade é baixa, tá? Ela começa com 330 lumens. Ou seja, o máximo dela é 380 lumens. Só que olha o alcance dela, 1.050 metros. 1.050 metros de alcance. Então, é uma lanterna que vai operar com 330 lumens por 30 minutos, depois com 180 lumens por 150 minutos, tá? E depois ela fica com 90 lumens por mais 30 minutos. Então em termos de bateria aqui, você tem uma autonomia diferenciada, tá? Todas elas têm basicamente essa, tá? essa dimensão aqui e são lanternas que permitem que você acopre aquele acionador pra posicionar melhor a sua, a sua, a lanterna, né? Ou até o acionador não se preocupar com isso, nem acessar a lanterna. Então são lanternas que eu acho bem, bem interessantes. E assim, fechamos o nosso vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí